A CIDADE NO BRASIL 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 O recruta se envolveu com criminosos. Virou pró. E é isso? Que tal uma segunda chance pra escolher melhor, Batman? Temos que ser melhores que isso. Junte-se a nós e ajude a fazer a diferença. Oh, você pode? Sim, você pode se juntar a nós e se divertir muito. Já tá. Estralei, foi tudo da coluna ainda. Sei lá, mano. Cara, os vilões são bons. Mas pelo que eu julguei, só os heróis podem descer a porrada na polícia e continuar por isso mesmo. Você fez a escolha certa. Hum, veremos. Depois de tudo o que eu fiz por você... Você não tentou mandá-los pro outro lado do universo? Cala a boca, Coringa. Duas vezes? Se fodeu. Você vem? Tchau, tchau.